Música 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 DJ 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 K Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Olha o barulho da cama O DJ K vai te passar a vida DJ K não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Respeta o meu mano DJ K Tá fazendo bruxaria 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 Tá fazendo bruxaria